Fala meus amigos viciados em motores, Jeep original ou um Jeep modificado? Qual deles é a melhor opção? A resposta é depois da vinheta. Bom galera, nos dias atuais, perante tantos vídeos, programas de televisão, de modificações e adaptações, que muitas lindas, por sinal, que nos deixam loucos, cheios de desejo de fazer maluquices com nossos projetos. Também temos lindos exemplos de restaurações e veículos antigos, Jeep principalmente como tema deste vídeo, rodando basicamente da forma que vieram ao mundo e fazendo a felicidade de seus proprietários. E aí que fica a dúvida, o que é o melhor, Jeep original ou um Jeep modificado? Então vamos por partes. Se você é aquele cara turista, zé frisinho, que gosta do Jeep totalmente originalzinho, você não precisa modificar ele para você ter um bom carro. Boa parte do conceito do carro do projeto, bem revisado e devidamente manutenido, você consegue fazer o uso do carro com relativo conforto. Isso mesmo, relativo conforto. Ao contrário do que muitos pensam, é muito difícil hoje em dia, que poucas pessoas têm a experiência de andar num Jeep original de fato bem manutenido, bem revisado, bem alinhado e refinado, como a fábrica fazia nos padrões antigamente. Tem muitos carros por aí hoje em dia que se permanecem relativamente íntegros e originais, mas muito desgastados. E isso muda muito a experiência de condução do carro. Obviamente existem pequenos detalhes que você pode melhorar num carro original para melhorar a qualidade do seu passeio e da utilização do seu veículo, tá certo? Mas você não precisa ter, não precisa modificar. Ah, Vitor, eu preciso ter injeção eletrônica, eu preciso ter freio disco nas quatro rodas com disco de carbão, não precisa de nada disso. O tambor original segura um Jeep, né? Você consegue usar ele normalmente, tá? Agora, vamos partir para outra linha, tá? A partir do momento que você decide modificar ou alterar alguma coisa, você precisa ter em mente um detalhe, tá? Você tem que ter conhecimento. Não faça na orelhada, no teste, né? Porque fulano falou. Busque o conhecimento, tá? Para você poder modificar e melhorar algum sistema do seu carro, você tem que ter no mínimo conhecimento do engenheiro que fez e mais um pouco. Senão você não vai melhorar nada. Se você não tem conhecimento maior do que a pessoa que projetou e fez aquilo, você não vai conseguir melhorar nada. Pelo contrário, se você tentar, você provavelmente vai piorar. Porém, com a tecnologia que temos hoje, né? O fácil acesso às informações, muitos recursos, muitas ferramentas e tecnologias estão disponíveis a pessoas que, na época, por exemplo, do desenvolvimento de um jipe, meados lá de 1930, alguma coisa, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, este conhecimento era reservado somente a engenheiros e cientistas, né? Pessoas comuns não tinham acesso. Hoje em dia, já não é tanto assim. Mas mesmo assim, não é tão simples quanto muitos fazem parecer. Então, realmente, bato na tecla. Conhecimento, técnica, né? Experiência. Antes de você sair mexendo e fazendo as coisas, tá? Como você pode fazer isso, né? Você pode contratar um bom mecânico, você pode fazer um curso, você pode contratar uma consultoria nossa, por exemplo, que eu estou dando como exemplo, tá? Não estou exclusivamente fazendo vídeo para falar da consultoria, mas é uma forma de atender também. Tem muitos clientes que gostariam de fazer bons serviços, melhorar alguns aspectos de seus jips e outros veículos antigos em geral. E não... O Brasil é um país continental. Não necessariamente a pessoa tem a facilidade, o poder de trazer o carro para cá. Não digo nem poder aquisitivo, mas pela logística da vida da pessoa, né? A pessoa é de muito longe, às vezes não conhece um bom guinjo, etc. Então, muitas vezes a pessoa tem habilidade com a ferramenta, mas não tem o conhecimento para executar o serviço. O cara sabe muito bem soltar, desparafusar, sabe soldar, sabe fazer um corte, um acabamento, alguma coisa, uma peça metálica, mas não tem bem as coordenadas de como fazer para que dê certo. Então, para isso, nós estamos fazendo muito até esse serviço de consultoria, porque acontece bastante isso. Até pelo volume, eu trabalho sozinho na oficina, pelo volume de pessoas que nos procuram, não consigo atender a todo mundo. E dessa forma, eu consigo atender mais pessoas, pelo menos. Certo? Então, novamente, batendo muito na tecla da importância do conhecimento e do serviço técnico realizado, é possível você, tanto ter um Jeep original perfeitamente reparado e refinado nos sistemas originais mesmo, existe como você melhorar o sistema original, deixar ele muito mais preciso e funcional do que era antigamente, e também tem como você melhorar, modernizar algumas partes do seu Jeep. E, no caso, modificar o projeto dele. Existem belos Jeeps de trilha modificados com pneuzões enormes, que é lindo de ver, enche os olhos, mas não é só meter um pneuzão. O simples fato de você trocar o tamanho do pneu do seu carro, você muda toda a dinâmica dele. Um pneuzão, vou citar um exemplo, um Jeep Willys, que originalmente é eixo rígido à frente e eixo rígido à trás. É uma configuração relativamente padrão desses Jeeps mais antigos, de caminhonetes, etc. Dois eixos rígidos. E para você ter uma boa direção, uma boa articulação da suspensão, um eixo rígido é um pouco mais limitado, porque ele trabalha, imagina aqui, as rodas aqui, o eixo eles trabalham nesse sentido e subindo e descendo, com o trabalho das molas. Então, o ângulo de caster, o ângulo de cambagem, de convergência, os fabricantes tentam desenvolver um ângulo, esses carros costumam ser fixos, você costuma conseguir mexer muita coisa, não consegue muito alterar caster, não consegue muito alterar a cambagem, quando muito, você consegue fazer uma convergência. Então, esses ângulos são projetados padrão para pneus mais finos, que você consegue ter uma direção muito precisa e eficaz em vários tipos de terreno. Quando você coloca um pneuzão gigante largo, você já mata toda essa dinâmica que foi projetada. Você não tem uma direção boa só colocando um pneuzão grande, você altera várias coisas. Então, esse é um detalhe muito a ser pensado. É possível você adequar um pneu grande num carro, mas tem que fazer, dependendo do carro, tem que fazer muito, para você ter uma direção perfeita, uma sensação de direção de carro moderno, perfeito, um volante macio, que você segura o carro com uma mão, passa no buraco, o volante não te dá um tranco. Não é só meter o pneu, tem muita coisa que você teria que modificar. Então, o pneu é uma coisa que impacta bastante e é uma coisa que, em tese, é simples de fazer. É só trocar o pneu, mas não, não é só trocar o pneu. Um outro detalhe que eu vou ressaltar para vocês também, que é a teoria por trás e o verso da prática. Muitas pessoas hoje se vão pelo que vê pela televisão, internet e tal, e vê um disco de carbono, de cerâmica, com uma pinça de seis pistões, freio a uma Ferrari a 340 km por hora, o freio a tambor do Jeep vai ser muito inferior. Eu vou pôr um freio de Ferrari, não tem como ficar melhor um freio o tambor original de um Jeep. Não, só que o freio original do Jeep foi projetado para segurar ele com um pneu relativamente pequeno, um carro que não vai andar muito rápido, o poder de frenagem, o poder de pressão hidráulica que você tem no seu cilindro mestre quando você pisa no freio. No tambor de freio, você tem um cilindro de freio pequenininho, sapatas enormes, quando você pisa no freio, você tem uma pressão hidráulica enorme, empurrando sapatas gigantes, que geram bastante atrito e seguram o seu carro. Para um Jeep que vai andar devagar, esse freio costuma segurar bem. Obviamente, existem bons kits de freio a disco, que você consegue um freio ainda mais efetivo também em um Jeep. Mas não pense que só, agindo só na teoria, vou meter um disco gigante de freio com uma pinça de seis pistões. O que vai acontecer? O cilindro mestre, você tem uma área pequenininha, pressão é igual a força sobre a área. Se você aumenta a área, o que você faz? Você diminui a pressão. Se você colocar uma pinça gigante com um monte de pistão, você vai estar dividindo em muito a pressão que o cilindro mestre exerce. Ou seja, você vai estar diminuindo e muito o poder de frenar do seu carro. Com uma pinça gigante, com uma pastilha gigante e com um disco moderno. Você está tendo menos freio do que o freio original. Só um exemplo de como a técnica é extremamente importante na hora de você modificar alguma coisa no seu carro. Beleza? Outro exemplo que eu vou dar bem simples. Farol. Às vezes, outra coisa que as pessoas podem pensar muito. Ah, hoje em dia, o farol original de um Jeep não elimina direito. Não é bem assim. O farol de um Jeep de 30 anos lá, que costuma ser aquele silly bean que é fechado, ele perde um pouco a eficiência e tal. Mas um sistema de lâmpadas halógenas, que é o sistema antigo com as lâmpadas amarelas, costuma funcionar e funcionar muito bem. Uma coisa que é relativamente comum. Você pode pensar, ah, eu quero melhorar o farol do meu Jeep. Vou tirar a lâmpada halógena original e coloco uma lâmpada de LED lá. Com certeza, você vai ter um farol horrível. Vai acender branco bonito. Mas o farol vai ser horrível porque o facho da luz de LED é totalmente diferente o ângulo, a posição, a potência com que ele sai do facho de uma lâmpada de luz halógena. O farol original projetado para uma lâmpada halógena, ela foi projetada para aquilo. O farol não está lá jogado. Então o engenheiro não fez, ah, não sabia fazer lâmpada. Não, é tudo muito bem projetado para que de forma que os fachos de luz que saem da lâmpada reflitam no farol, se converjam novamente e te formem um farol eficiente que ilumine de noite, na chuva. A luz branca tende a se dissolver muito mais na chuva. Então você só pegar e colocar uma lâmpada moderna, trocar a lâmpada antiga e colocar uma lâmpada moderna, provavelmente você vai só piorar em tudo. Só vai ficar mais bonito na hora de acender, mas você vai cegar meio mundo porque vai sair tudo desconexos os fachos de luz do farol LED, vai cegar todo mundo e não vai iluminar direito o seu farol. Mais um exemplo aí de como tentando melhorar você pode piorar em muito. Ah, mas Vitor, carros de hoje em dia modernos praticamente muitos usam LED, e faróis são bons. Perfeito? Só que é uma lâmpada projetada para o farol, é uma lâmpada geralmente projetada para o farol do carro, bem acertada na questão dos fachos e cor e luminosidade do LED e tal, para que você tenha um farol eficiente. Novamente, né? Também feito com técnica e conhecimento, funciona assim realmente. Mas não é só assim, ah, tira a peça e põe lá. Muitas pessoas acabam pensando nisso e depois tem uma experiência ruim. Certo? Bom, cara, a ideia do vídeo foi essa, tá? Foi dar uma... tentar passar um pouco de informação que possa ser útil para vocês, tá? Bom, e para você que quer fazer um serviço, pense em fazer uma modificação e tal, ou mesmo um serviço de deparação, mas quer fazer o melhor possível de suspensão, freio, motor, né? câmbio, diferencial, e ao mesmo tempo não tem a possibilidade, às vezes não tem um mecânico bom na sua região, né? E ao mesmo tempo você não consegue ir até um mecânico bom. Uma forma, conforme eu falei no início desse vídeo, né? Que eu encontrei de ajudar bastante pessoas, né? É a consultoria. Você pode nos contratar, fazemos videochamadas, ligações. Eu te auxilio bastante, né? Para o serviço para o qual eu fui contratado, para dizer, ah, Vitor, eu quero fazer uma modificação nos freios, né? Te dou um apoio do início ao fim, né? Te ensino a testar, regular, né? A gente vai conversando. E assim, né? É uma forma que eu consigo de ajudar, né? Vocês que, assim como eu, amam máquinas antigas, rústicas, né? E gostam de rodar com elas bem, né? Isso é importante. Não é só rodar com a máquina antiga e rústica, né? E parecer que você volta do passeio e parece que você apanhou no Mike Tyson, né? O carro tem que passeio e tem que ser gostoso. E sim, posso garantir por experiência própria. Carros antigos são muito prazerosos de dirigir. Mais prazerosos que os carros modernos. Isso é uma opinião minha, tá? Mas devidamente mantenidos e refinados, meu amigo, isso aqui, às vezes você está bravo, você sai para dar uma volta com um negócio desse aqui bem afinadinho do seu gosto. Você volta, cara, zen, terapêutico. Beleza? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, valeu? Abraço!